Em Rolim de Moura, na noite de terça-feira, dia 14, foi registrado mais um acidente de trânsito, onde um ciclista acabou ficando ferido. O acidente aconteceu na rua Afonso Pena, com a Avenida 25 de Agosto, no bairro Industrial. De acordo com as informações, o ciclista seguia pela rua Afonso Pena, mas usou um travessão que liga as vias da Avenida 25 de Agosto, sentido ao bairro Industrial. A avançar a via preferencial acabou sendo atingido pelo motociclista. Com o impacto, o ciclista acabou caindo e se ferindo. O corpo de bombeiros esteve no local para os atendimentos de primeiros socorros e, em seguida, encaminhou a vítima para o Hospital Municipal. Segundo os bombeiros, o ciclista sofreu apenas leves escoriações pelo corpo. A polícia militar também esteve no local para os trabalhos de praxe. A polícia militar também esteve no local para os amoreswagos.